Reta final de Pantanal e Ana Maria Braga não poderia deixar de falar de outra coisa. Ela recebeu Gabriel Sater em seu café da manhã. O ator falou sobre Trindade, o cramunhão, seu personagem na novela. Mas é claro que se tratando de Ana Maria, o papo não ia ficar só nisso, né? Logo no começo da conversa, ela mostrou fotos da infância de Gabriel Sater lá no Pantanal. É difícil não saber, mas ele é filho de Almir Sater, que fez o mesmo papel que ele na versão original de Pantanal. O pai dele já viveu o cramunhão. Mas vamos voltar ao Gabriel. Ana Maria relembrou algumas cenas que ele viveu na novela, como Trindade. Uma das cenas mais marcantes foi quando ele salvou o Velho do Rio. Ana Maria exibiu um pouco da cena. Você se preparou antes de saber se ia pra novela? Te juro que sim. Você vê como a vida é? Eu falo isso. Inclusive, a primeira aparição do Xarel de Andrade em Pantanal foi bem impactante. Ele salva o Velho do Rio, vivido pelo talentosíssimo Osmar Prado, que tava agonizando depois de ter levado um tiro da muda, papel de Bela Campos. E os dois deram um show de interpretação. Vamos lá, primeira cena. Eu tô com uma bala cravada no peito. É, eu tô vendo. Ele tá me queimando. Eu posso imaginar. Não, 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 só bala do peito. Só se for na ponta da faca. Não, 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 não. Como for preciso. Eu tenho um trato com o diabo. Me arranca ela logo do peito que você vai ter o que ele até prometeu. Eu queria dizer que não vai doer. Mas eu estaria mentindo. Cadê o sangue? Que bonita. Caramba, que agonia! Deu sangue na bala. Eu olho que eu olho, meu Deus. Cadê o sangue naquela bala? Não tinha sangue. E essa cena, obrigado, Davi Lacerda. Nossa, tudo lindo, hein? Luz natural. Maravilhosa. Um lugar paradisíaco na fazenda Barranco Alto. É um lugar, assim, Ana, vale a pena conhecer. Uma obra de arte, viu? Essa novela que vocês estão fazendo. Cada pedaço é um encanto pra gente que gosta de arte, né? Outra cena marcante que Ana Maria exibiu foi quando Xerel contou sobre o pacto com Cramunhão. Ô, violeiro. Que história é essa de trato com coisa ruim? Não posso contar. Senão perde a valia. Eu também queria fazer um trato com ele. Pra ver se ele dava um jeito nessa minha cara de jeca. É só você chamar que ele aparece. E como é que chama ele? E eu chamei tocando viola. Uma encruzilhada da vida. Ele apareceu dançando toda lampira em porta de mim. Sentou do meu lado e falou. Você toca muito mais, Xerel. Respondi que era como eu tinha aprendido. Aí ele falou. Te faço o mió de todos. Foi nada. Foi. Foi sim. E o que foi que... Que você respondeu? Respondi que... Não precisava ser o mió de todos, né? Só queria tocar bem viola. Tava bom em pé demais. Mas ele foi lá adindo. E oiou bem no fundo dos olhos assim. E falou. Te faço o mió do mundo, Xerel Trindade. Em troca da tua alma. Outra coisa que Ana Maria não podia deixar de falar. É que Almir Sater, pai de Gabriel, fez o mesmo papel que ele. E a loira até comparou a mesma cena que os dois fizeram. Bom, Almir fez o mesmo papel que você tá fazendo agora. E a gente separou um trechinho de uma cena. De seu pai como Trindade. Contracenando com o Paulo Gorgulho. Que fazia o Zé Lucas. Que tá com você. Vamos matar a saudade antiga aí. E aí logo na sequência você vai ver você fazendo a mesma cena. Porque a gente juntou uma coisa com a outra. Com o Irandir, né? Vamos dar vida aí pro Zé Lucas. Mudou. Posso lhe fazer uma pergunta? Até duas. Você é mesmo filho dele? Ô Trindade, que conversa é essa agora, hein? É que tão falando aí. E você sabe que pião tudo tem oriê comprida. É. Mas esse assunto ainda não tá muito bem resolvido, não? Tá bom. Não tá mais aqui quem falou, então. Posso lhe fazer uma pergunta, Zé Lucas? Até duas, pião. Quando é que você vai contar que é filho do homem? Vamos ver essa besta é essa. Pião é bicho que fala pouco. Mas tem uma orelha comprida. Esse assunto... Ele é mal resolvido. Aniversário do Irandir ontem. Olha, é. Parabéns, Irandir. Parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Nós viemos pra comemorar. Tomar o café da manhã com a Ana Maria é melhor. Beijo, Irandir. Beijo, Max Palmeira também. Aniversário dos dois essa semana. Ah, é o Max Palmeira também? Foi também. Vai ao aniversário. Parabéns de verdade. Agora você e seu pai, o homem, vocês conversam sobre o personagem? Agora que a novela tá no ar. Como é que vocês... Por que vocês trocam, assim? Antes de começar, conversamos muito. Porque ele é um pantaneiro legítimo. Ele é. Então, eu tava com o meu caderninho do lado, perto dele, anotando tudo. Ele começou uma hora depois de dois dias. Mas por que você tanto anota nesse caderno? Eu falei, segredo. Quem lê que tem é uma maldição pra vida. Ninguém conhece o meu caderninho até hoje. Mas é o caderno que a gente anota tudo ali para o personagem. Ah, personagem, no caso. Estou... Alguma coisa que ele não gostava. Acho que pode ser por aqui e tudo. A gente foi sempre alinhando junto. A criar um trindade diferente do dele. Com mais cores, com mais... Com diferenças, né? Lógico que eu me inspirei no trindade dele. Assisti. Meu pai é uma inspiração pra mim, musicalmente falando. Até porque ele é um dos mais joleiros desse planeta. É. Não é porque é meu pai, né, gente? Mas é muito joleiro. Não é. E falando de Almir Sater, claro que Ana Maria fez uma homenagem para Gabriel. O pai mandou um vídeo para ele. Vamos ver se esse joleiro mandou um recado pra você. Fala lá, menino. Recado. Bom dia, Ana. Bom dia, Louro. Bom dia, meu filho Gabriel. É um prazer participar do seu programa aqui. Tão bonito. Falar um pouco da gente na novela, né? Fiquei orgulhoso de você, Gabriel. Acho que trabalho muito bonito. Vi essas últimas cenas suas impactantes. Muito bonito. Fiquei orgulhoso, né? Você é um cara que sempre realmente se joga nas coisas que você acredita. A gente vê o resultado muito bom. Com certeza você vai sair para os shows, para a estrada, né? E você merece isso. Sempre buscou isso aí. Eu acho que você conseguiu. E sinto também que está sendo tão importante pra você o Pantanal como foi pra mim naquela época, né? E até hoje eu colho frutos daquele trabalho, né? Estou novamente aí. Tive a bênção e a felicidade de poder participar novamente de um projeto lindo como esse. Então, beijo pra você. Beijo pra Ana. Louro. Ei, paizão. Eu sei, Ana, hein? Pega a gente de surpresa, hein? É, eu, hein. Essa eu não sabia não, hein? Beijo meu pai errado, hein? Para finalizar o papo, Ana Maria perguntou para Gabriel o futuro de Trindade. Gabriel te conversou um pouco, mas falou que chora toda noite por perder o personagem. Uma resposta do destino do Trindade, né? A chamada que está no ar, na verdade, disse que o Trindade se despede daí. Tem uma chamada no ar, então eu não estou falando nada, né? Eu soube que você soube disso e não gostou nada. Diz que você chorou um pouco. Eita! É? É pra falar a verdade ou é pra mentir aqui em cima? É pra falar a verdade. Ah, deve ter venho a prosódia junto, né? Mas faz um mês aí que eu estou todo dia na hora de dormir chorando, viu? Que louco. Não achei que eu ia ficar tão, assim, preenchido de Trindade na minha vida mesmo. Acho que é uma bênção esse personagem pra mim, né? Curiosa essa palavra, mas... Não, mas é um personagem que vive com você todo dia, né? É. E foram 21 meses, né, de pensando, acordando, pensando nele, Ana. Não é brincadeira esse número, viu? Eu até fiquei assustado com tantos meses. E agora, assim, eu aprendi que na vida a gente tem que não gastar energia com aquilo que a gente não consegue controlar. Então, assim, até te pergunto. Você é a hashtag vai embora Trindade ou fica Trindade? Ah, eu sou a hashtag fica Trindade. Essa é uma pergunta difícil, né? Fica Trindade. Fica, pelo amor de Deus, Trindade. Ah, diz que na internet, nós somos top 5 agora na internet, né? Às 11 horas e 31 minutos. E a internet toda está dizendo isso. Fica Trindade. Quem sabe, quem sabe, escutam, né? Bruno Luperi, clamamos aqui. Mas e você? É a hashtag fica Trindade? Comenta aqui embaixo, quero saber. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia. E para finalizar, confira o momento que Ana Maria fingiu estar possuída pelo cramunhão. Você assiste tudo o que você imaginar. Tudo. Então eu tive muito... Olha você. Eu assisti. Olha assim, Ana. Larga a mão. Noviado, você está colhado. Eu não estou sem chatele. Eu estava colhado o cramunhão aí, meu povo. Eu olô. Larga a mão, Noninho. Olha pra lá. E nem se esmaga. Mas não é verdade você...